Olá, seja bem-vinda ao canal Gratidão e Cura. Você é um ser de abundância. Você nasceu para ser feliz. Você tem a capacidade de se tornar um imã do dinheiro. A mudança de pensamentos e paradigmas depende da frequência com que você mentaliza uma nova ideia. Para alcançar os resultados mais rapidamente, ouça esse áudio todos os dias. Reprograme-se. Vamos começar. Sente-se em uma posição confortável. Descruze braços e pernas. Respire de uma forma lenta e profunda. Sinta seu corpo relaxar mais e mais a cada respiração. Repita em sua mente. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua. Eu estou tão feliz e grata agora, que o dinheiro vem para mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, e de forma contínua.